Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, vai depender da hora que vocês estiverem assistindo este vídeo. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, não montei nenhuma apresentação, nenhum tipo de slide. Eu só queria conversar um pouco também, pretendo não me estender muito, sobre uma perspectiva da formação, da educação e saúde, do ensino e saúde, tendo como um eixo de diálogo essa pandemia do coronavírus. Hoje, agora, no final do dia, já foram registrados mais de 2.200 pessoas com coronavírus e mais de 40 mortes no Brasil. Como todos vocês sabem, eu não estou no Brasil, eu estou em Portugal, estou em Lisboa, num processo de pós-doutoramento sobre ensino na área de saúde, ensino na área de ensino de ciências, no campo das biociências e em saúde. E aqui, foi feito um monitoramento, a partir do que vinha acontecendo na Itália e também na Espanha, as autoridades portuguesas, elas começaram a ampliar paulatinamente as medidas para conter o avanço de transmissão da doença. Então, há algumas semanas, três semanas, as universidades pararam de funcionar, aglomerações, o presidente da República entrou em uma quarentena voluntária, que serviu como um exemplo para alertar grande parte da população dos cuidados, de não ficar na rua o tempo todo. E, semana por semana, nessas últimas três semanas, o sarrafo foi subindo, fechamento entre Portugal, das fronteiras, Portugal e Espanha, maior dificuldade de voos internacionais, navios que poderiam parar na beira do Tejo. E, até na semana passada, amanhã vai fazer uma semana, a implantação de um estado de emergência. E um confinamento não obrigatório, mas a própria população se atentou para esse fato. Isto, num país em que você tem condições de habitação melhores, nós estamos falando de Portugal, que não é nenhum país rico na Europa, mas as condições de habitação, os determinantes sócios ambientais, que estão fortemente vinculados à saúde, é, ou são, muito diferentes do que a gente encontra no Brasil. Então, quando nós falamos sobre o processo de saúde e doença, a gente tem que ampliar a ideia de que não é só a biologia, não é só a perspectiva de tratamento, quando uma pessoa doente e de prevenção em cima dessa questão do confinamento. Vamos ficar todos em casa, por exemplo. Se você pega uma favela como o Jacarezinho, ou Higienópolis, em São Paulo, ou a Rocinha, você tem 40 mil pessoas por quilômetro quadrado, em condições sócios, sócio-ambientais, muito ruins. Metade da população brasileira não tem saneamento básico. Muitas pessoas estão doentes, têm tuberculose, outras doenças respiratórias, doenças de deficiência imunológica, de defesas do organismo. E, associada à questão biológica, física do organismo, você tem um conjunto de determinantes sociais e ambientais que extrapolam o risco, ampliam o risco de uma tragédia no Brasil. Então, a perspectiva da saúde, da promoção da saúde e da prevenção das doenças, ela tem que ter uma abordagem mais ampla do que os aspectos estritamente biológicos. Não que eles não sejam importantes, eles são, mas a questão saúde e doença, promoção da saúde, prevenção de doenças, ela precisa estar muito cultivada na nossa sociedade, na cultura do nosso povo. É evidente que investimento em saúde, todos esses investimentos agora são fundamentais, atenção básica, atenção primária, estratégia de saúde da família, a fundamental importância dos agentes comunitários de saúde na perspectiva de mapeamento dos casos. Mas nós vemos, por exemplo, as comunidades hoje já alertadas, e trabalhando, fazendo vaquinha, recepção. Se você entrar no jornal e ver o que está acontecendo nas comunidades mais carentes, nas favelas, a gente consegue perceber que há necessidade de um investimento, de um cuidado muito grande, tem que se gastar dinheiro mesmo. Então, a perspectiva de preservação da vida, ela tem agora um momento urgente de investimento em dinheiro, de cuidado com as pessoas, mas também vamos ficar em casa. É fundamental, é claro, é importante, mas quais são as condições das pessoas ficarem mantidas em casa dentro da realidade de uma comunidade carente? Como o Estado precisa intervir para que essa doença, a Covid-19, causada pelo coronavírus, esse tipo de coronavírus, não se alastre como um barril de pólvora, porque há esse risco. Como o Ministério da Saúde, como o Estado brasileiro vai responder a isso? E aí fica aí assim umas coisas que eu escutei de toda distância, e é lamentável você ver empresários que algumas pessoas vão morrer, alguns idosos vão morrer, aqueles que estão, que já têm uma doença, que não vai ser o coronavírus. Existe tanta bobagem, tanta coisa desumana, a ideia da economia. Quer dizer, tem uma situação, se discute de que se a economia, se a saúde, a questão do processo da manutenção da saúde, da prevenção da doença, se ela for efetivada com maior vigor, piora a economia. E quanto melhor para a economia, pior para a saúde. É uma relação muito insana na perspectiva de que se você tiver um colapso do sistema de saúde, a economia também vai embora. Então, em primeiro lugar, é a vida das pessoas. É a vida das pessoas. O Estado brasileiro tem dinheiro. Tem dinheiro para alocar. tem como fazer um processo de combate à disseminação da doença, ao contágio da doença, muito bom, com muito dinheiro. O Brasil tem o SUS, que mesmo com os seus problemas, o seu investimento deveria ser até maior, mas que é capaz de dar respostas. E, evidentemente, que após passar esse tsunami na questão de saúde, na questão da economia, é necessário repensar a questão do papel do Estado, do financiamento do Estado que possa dar respostas efetivas para as questões de saúde das pessoas. Há discussões hoje, no Brasil, sérias sobre um Estado menor, no sentido em que dinheiro possa ser retirado do Estado, do trabalho dos servidores públicos, são fundamentais, a gente vê numa hora dessa importância dos servidores que atendem ao público, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, como os agentes comunitários de saúde que têm esse papel de elo entre a comunidade e os serviços de saúde, como a estratégia de saúde da família foi prejudicada nesses anos. por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem relatos disso, só a gente buscar. Então, tentando fazer agora um levantamento geral do que foi dito, tentar fazer um resumão, é necessário, primeira coisa, a gente pensar na questão saúde, doença, como algo sendo muito mais amplo do que os aspectos biológicos que causam a doença e do tratamento via a perspectiva unicamente da medicina médica. Tradicionalmente, como a gente considera a população, as pessoas geralmente têm isso como senso comum, que não seja importante, claro que é, claro que é. Mas a promoção da saúde, a prevenção de doenças, ela abraça um processo muito mais amplo em relação às condições sociais, às condições ambientais, o rendimento das famílias, como é que a gente pode, por exemplo, propor que as pessoas fiquem em casa, confinadas, em regiões em que não há saneamento básico, em que não tem água, a cidade do Rio de Janeiro teve um problema de crise de água há pouco tempo. Agora, imagine se esse pico da doença fosse na convergência de tempo do problema que houve com o abastecimento de água no Rio de Janeiro, que maluquice seria isto? Esse é um exemplo assim, agora me veio à cabeça, para a gente pensar, para a gente refletir em relação a isso. Então, atenção primária, atenção básica em saúde, estratégia de saúde da família, a função das equipes de estratégia de saúde da família, a importância do agente comunitário de saúde, a importância de fazer uma vigilância da doença nas comunidades carentes, nas favelas, é fundamental nesse momento. E aí, a gente tem que ter em mente que confinamento é importante, é claro que é importante evitar o contato, eu ratifico isto, mas pensar como a gente pode pensar na questão do confinamento nessas comunidades. é fácil a gente falar em confinamento para um indivíduo de classe média, quem tem um apartamento de dois, três quartos, que tem dois filhos, em comparação ao que acontece na comunidade. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é o que precisa ser feito e quais são as prioridades em relação ao que é a importância de salvar uma economia e salvar a vida das pessoas. Nada é mais importante do que a vida das pessoas. Dos idosos, das crianças, das pessoas pobres que vivem em condições miseráveis, numa população que metade da população ganha menos de um salário mínimo. Isso é muito importante, a gente amadurecer essas questões, principalmente para depois que passar essa onda. O primeiro momento é cuidar das pessoas de forma séria, mas essas reflexões são fundamentais. Posteriormente, a gente pode amadurecer um pouco mais essas conversas, essas ideias. Eu vou disponibilizar esse vídeo nos nossos canais e seria importante que vocês façam as suas críticas, façam as suas sugestões para que nós possamos aprofundar essas discussões. eu estou aqui muito atento ao que está acontecendo no Brasil, muito preocupado e espero que o Brasil consiga realmente se organizar os estados com o governo federal e que o nosso país, querido Brasil, possa enfrentar esta doença de uma maneira eficiente e que o maior número de pessoas possam ter suas vidas poupadas. Como eu mencionei, aqui em Portugal parece que o que eles fizeram surtiu efeito, mas algumas condições que foram feitas aqui são muito mais fáceis de serem executadas num país em que as condições e os determinantes sociais e ambientais favorecem a determinadas recomendações. um abraço e vamos continuar nesses debates em breve, no futuro, nos próximos vídeos. Saúde, um abraço, em breve eu estou voltando.